Música Bora Acelera, Dani E solta A categoria Mística Pro enquadra Dani e Jean O Dani é aqui de Fortaleza e Jean de Pernambuco, Recife Mas atualmente está morando aqui em Fortaleza Depois que casou com a senhora Dani É isso que eu amo o pescadol O pescadol agrega muito E traz muita coisa pra gente A Dani trouxe muitas coisas E uma delas foi o marido Né, galera? É muito bacana E trazendo a esposa E trazendo a esposa E trazendo a esposa Só lembrando que Dia 23 de julho É o casamento da filha da Dani Você é uma adiantada Com certeza o Frescobol Estilo de Vida Vai estar fazendo uma live ao vivo Transmitindo o casamento do casal Frescobolista, né galera? Não pode faltar de forma alguma Isso no Frescobol Estilo de Vida Então, a gente tem ciência Dá nele, dá nele, dá nele. Dá nele, dá nele. Dá nele, dá nele. O jogo da Dani também melhorou bastante hoje durante a fata, porque ontem foi tão bom como está sendo pro Alha. Está muito mais entrosada a dupla hoje, mais tranquilo, né? E o Jean também está tendo menos ataque atlético, com as bolas agulhadas dele, que só ele sabe dar. Então hoje o jogo está muito mais tranquilo, é o meu ponto de vista, né? Mais razoável, muito lindo, melhor. Isso! 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 Está subindo, meu amor! Está subindo, meu amor! Está lindo, está lindo, Dani. Vai, meu amor! Bora, comade! Dá nele! Isso! Isso! Lindo, 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 lindo. Rapaz, eu nunca vi o Jean jogar como ele está jogando hoje. Ele está mais calmo. Ele está mais calmo. Ele está com um emocional muito tranquilo. O Marcos está perdendo o tempo. Trinta e nove segundos atalhinho aí. Faltando um minuto e quarenta e oito. O G1 com cento e vinte e quatro ataques. A máxima de girar foi sessenta e seis quilômetros por hora. Cento e três ataques que dando a máxima sessenta e um quilômetros por hora. Mais uma vez, está sendo transmitido através do Instagram do Frescobol. Estão divina. Está lá também o seu estando de vento, nosso amigo Josiano Regina, representante das raquetes Arroz e Frescobol. Bem como também a AWS, com suas raquetes também. Um, dois, um, valendo! Acelera o jogo agora! A bola caiu no chão. A bola caiu no chão. A bola caiu no chão do chão do barco. Vai, Dani! É agora! Vamos! Isso! Isso! Já tá no 17 mil! Isso aí! Vai, vai de gol! Joga até o fim! Não cai! Bora, amor! Não pode ir pra terceira não! Bora! Já tá disparado com o nome! Bora! Finalizando aí, Dani Gerardo, 16.517! 16.517! Aí vamos agora finalizar aí com Simone Rogers, a equipe do estado Rio Grande do Brasil.